Fala pessoal, tudo bem por aí? Vamos ver nesse vídeo como fazer de forma simples um Toast personalizado no Firemon. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da classezinha que a gente vai usar para gerar esse Toast, ele é no meu GitHub. Eu já estou aqui na página do projeto, essa é a minha classe que eu uso para fazer os Toast. Eu prefiro componentizar esses pequenos recursos como o Toast, o Load, que é a terra de aguarde, os Action Sheets, do que adicionar direto lá no projeto que a gente for usar. Porque assim eu consigo aproveitar o código, então eu já vou ter tudo pronto aqui para poder adicionar em outro projeto, sem ter que ficar copiando ali e tudo mais. E além do mais, esse componente aqui vai acabar ficando versionado, então as melhorias vão ir tudo para um lugar só. E aí você pode usar algum gerenciador, que no caso é o boss, para gerenciar todas essas dependências entre um projeto ou outro. Também tem como fazer isso manualmente. Mas vamos lá. Esse projetinho aqui é apenas de exemplo, é uma classe de como gerar um Toast personalizado. Vocês podem usar ele, se quiser, no projeto de vocês, da forma que está aqui. Ou vocês podem copiar o código que está aqui e personalizar o Toast da forma que agrade melhor, que combine mais com o projeto de vocês. Enfim, vamos dar uma lida aqui rapidinha no Readman do projeto, que ele vai ter algumas informações bacanas. A primeira dela é o pré-requisito. Então eu falo aqui que esse projetinho usa o Alcinoi. Para quem não conhece o Alcinoi, ele tem aqui o link, só você clicar aqui em Here, que é um link para download e instalação do componente. Alcinoi é um projeto open source, está no GitHub também. Dá uma lida no Readman dele lá, que vai explicar o que é o projeto, como que funciona, como que instala. Aqui, pessoal, eu só usei o Alcinoi apenas para os componentes visuais, na parte lá que mostra o Toast. Então, ao invés de eu usar um t-retângulo ou um t-layout nativo, eu usei o retângulo layout do Alcinoi, que ele é um pouco mais performático e ele também tem um visual um pouco mais avançado, um pouco mais otimizado que o nativo. Então, eu só usei para isso. Porém, tudo que você fizer aqui é possível aplicar com os componentes nativos do Delphi. Tanto é que eles possuem praticamente as mesmas propriedades. É apenas uma opção por gosto visual. Então, aqui tem um pré-requisito com esse exemplo nosso que é o Alcinoi. Como opção aqui, também eu recomendo, para instalar esse projetinho, usar o BOSS. Então, eu até falo aqui, como que seria para você instalar esse componente no seu projeto usando o BOSS. Para quem não conhece o BOSS também, vai ter um link aqui na descrição do vídeo falando um pouquinho sobre ele. Se vocês não quiserem usar o BOSS, tem como fazer a instalação manual. que aí é só baixar esse projetinho aqui, descompactar em algum lugar no seu computador e adicionar essa pastinha aqui. É o diretório do projeto, né? fmx-touch barra crc. Você vai adicionar isso daqui no short path do seu projeto. E aí, aqui ele explica como que começa, né? Você só precisa fazer o uso desse unit, né? fmx-touch. E aí, você tem essas quatro opções aqui, né? Que é uma opção para erro, para informação, sucesso e atenção. E aí, ele fala que tem até um exemplo, basiquinho, bem simples, mas não é esse exemplo que a gente vai usar. A gente vai usar um pouco mais bacana. Então, vamos lá, né? Eu já botei aqui no Delphia um projeto pronto que vai para simular como se fosse o projeto de vocês. E aí, a gente vai instalar aquele componentezinho, aquela dependência lá do Toast nesse projeto aqui. E vai usar ele. Aqui é só uma telinha, né? Tem algumas informações só para animar, né? E a ideia vai ser quando ele clicar aqui nos três pontinhos, né? Subir um multiview. E nesse multiview, ele vai poder simular o Toast de sucesso, de info, atenção e erro. Eu poderia usar o exemplo lá do próprio Toast, mas esse aqui é um pouquinho mais animado, tem um pouquinho mais de informação. Então, vamos lá. Eu vou na pasta desse projeto aqui no meu Explorer. Eu vou abrir aqui um terminal. E aí, eu vou iniciar o boss aqui nesse projeto. Então, eu vou dar um boss init. Preenche as informações. Agora, eu vou lá no projetinho no GitHub, ó. E eu vou copiar o comando aqui que ele fala para usar, para poder instalar com o boss. Aí, eu colo aqui, ó. Tudo bem? E aí, ele instalou. Se eu voltar... Ele vai até dar uma mensagem aqui, ó. Teve alteração aqui. Você quer atualizar? Vou clicar aqui sim, porque eu quero pegar as alterações que teve. Deixa eu só mudar o target aqui para Windows, né. Que eu não quero... Compilar para o Android agora. Já atualizei. Vou vir aqui no código do meu projeto e fazer o uso da unit, conforme fala lá na documentação do projeto. Que é fmx.toast. Só vamos dar uma compilada para ver se está tudo ok, ó. Então, ele já reconheceu esse unit aqui. Igual fala aqui na documentaçãozinha. Então, aí, a gente poderia conseguir usar dessa forma, né. Se tudo correr bem. Vamos vir aqui. Vamos mostrar o nosso multiview. Eu tenho aqui alguns botões. Então, vamos lá. No botão de sucesso, no evento onClick dele. Eu vou acionar o... Eu vou até copiar de lá, gente. Eu quero o tosh sucesso, ó. Primeiro a gente vai fazer, né. Para ver como que vai ficar. Depois a gente vai entrar dentro dessa classe para ver como que ela funciona por dentro. Vamos copiar aqui agora do info. No clique aqui do nosso info. A gente dá esse tosh. Vamos copiar agora aqui o sucesso. Não sucesso, a gente já copiou. Perdão. Copiar o warn, né. Agora aqui o warn seria a tensão. No clique do botão, dá o tosh. E o erro. No clique do erro, a gente dá o tosh também. Bacana. É... Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Fechar o multiview. Deixa eu mudar aqui o if dele, que ele não subir muito. E vamos só rodar para fazer um teste. Vamos lá. Então aqui é uma aplicaçãozinha no Windows mesmo, né. Por enquanto. Vamos subir aqui o multiview, ó. Quando ele clicar em sucesso. Pode mostrar no tosh aqui para a gente. Quando ele... A mensagem está um pouco... Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Quando ele clicar em info, né. Mostrar no tosh. Quando ele clicar em atenção. E quando ele clicar em erro, né. Também está a atenção. Aqui se você clica no tosh, ele fecha, ó. Bacana. Vamos entender o que que está acontecendo aqui por dentro. Então a gente vai entrar aqui no... Nessa classe tTost, né. Então ela tem aqui o método principal, o primeiro dela é o new. Que é para instanciar e criar uma nova instância dessa classe tosh. Ela pede aqui um owner, né. Que é o... Do tipo fmt object. E vai ser nela que a gente vai mostrar o nosso tosh. É nela que vai ficar os nossos controles. Então é... Por isso que aqui no owner, ó. O self que eu passo é o próprio formulário. Porque eu quero mostrar o tosh nesse formulário. Então aí aqui no new, eu simplesmente chamo o create desse tosh. No create aqui, é... Eu defino o owner e guardo numa variável. Por default, a posição dele é no top. Mas você consegue mudar a posição dele para mostrar no button ou em algum outro. E a duração padrão também é de 4 segundos. Só que quando você for chamar isso, você consegue mudar a duração ou a posição. Então aí depois que a gente dá um new, ó. Ele já chama aqui a mensagem direta, ó. Você quer dar um e, você quer dar um warn, um nif, um sucesso, né. Vamos lá. Essas 4 mensagens já são... Elas têm uma estrutura padrão, ó. O que que é? Quando você chama, por exemplo, um warn, eu defino aqui o tipo do meu tosh, que ele é um warn, ó. Eu tenho um enum. Então eu defino que ele é um warn. Eu defino a mensagem dele e eu chamo uma função interna dele que chama show. Porque aí eu já tenho tudo definido. Eu tenho o tipo definido. Eu tenho a mensagem. No create aqui, ele definiu a posição, a duração. Só que ele também tem alguns métodos aqui, ó. Pra você alterar essa posição e essa duração. Então antes aqui do... Se você dá um info, por exemplo, você pode vir e falar, ó. Duração é de 5 segundos em vez de 4, ponto info. Aí que ele mostra. Ou se não, a duração é de 5 segundos. A posição dele é no button, né. Você coloca aqui button. E aí você dá o info, né. Mas eu defino o meu padrão que eu vou usar já no create pra não precisar ficar passando um monte de parâmetro. Se alguma situação ou outra esporádica for diferente do meu padrão, eu tenho essas funções pra me auxiliar. Mas fica bem mais limpo, bem mais bonito o código. Não tem que ficar passando aquele monte de parâmetro toda vez, né. Então se a gente vem aqui no, por exemplo, no sucesso ou no arn, ó. É praticamente igual. Você define o tipo, né. Aqui é sucesso. No arn vai ser o arn, né. Que vem do enum. Seta a mensagem dele e chama o mesmo método show, né. Tá até faltando um ponto e vírgula aqui. Não tinha visto. O método show, ele vai criar um content. Que vai ser um layout. Que vai ocupar toda a nossa tela. E aí a gente vai jogar um frame, ó. Ele dá aqui um create frame. Vai jogar um frame dentro desse layout. E aqui a gente cria uma animaçãozinha também pra... Pra poder dar aquela animação de fade in e fade out. Que é aparecer e sumir. Dá uma alteração na opacidade. Então eu vou entrar aqui no create content. Simplesmente eu crio um layout, ó. Aqui tá vendo, ó. É nesse caso que eu falo que eu uso o Alcinoi. Em vez de eu criar aqui um t-layout, por exemplo, Eu crio um t-au-layout. Então só vai mudar isso. Se você não quiser usar o Alcinoi, Em vez de você usar os componentes t, você usa o nativo. E aí aqui em vez de ser um t-au-layout, Você vai colocar um t-layout. E perceba que as demais propriedades você vai encontrar nos dois. A definição do parent vai ter nos dois. A opacidade aqui é um, vai ter nos dois. O alinhamento desse meu content, ele é content mesmo. Porque ele vai ocupar tudo. Eu falo que ele vai dar visible como true, ó. Aqui tá repetido. Eu vou ter que mudar lá no projetinho, ó. Tinha duas linhas de visible ou true. Vou mudar aqui. Eu desativo o hit-test, porque eu não quero que ele seja um objeto clicável. E eu dou um print-to-front, que eu quero que ele venha pra cima de todos os demais componentes da tela. Beleza? Então a gente vai dar aqui o nosso show. Aí ele vai criar esse content, que vai ser um layout invisível pra ocupar toda a nossa tela. E depois ele vai criar um frame, né? Qual frame é esse? É um frame touch, que eu tenho aqui padrão. É ele que tá aquela sacada visual, ó. Eu vou entrar aqui dentro. Veja só. É aqui que tem um frame. E aí nada mais do que os controles visuais que você vê. O que é aquilo? É um retângulo branco no fundo, né? Aí a gente tem aqui um espacinho pra colocar uma imagem pra fechar. No caso eu não uso image, eu uso tpf pra poder usar o svg. Então aqui eu tenho um íconezinho, um layoutzinho com o ícone de fechar. Aqui na esquerda eu tenho um layoutzinho com o ícone da mensagem. Eu mudo isso em runtime. Ao invés de criar um layout pra cada tipo de mensagem, eu criei uma só e mudo só o ícone e as cores em runtime. Aqui eu tenho um layoutzinho pro texto, que tem o título da mensagem, que tá default. E tem também aqui a mensagem em si, que é esse texto que eu altero. E por fim eu tenho um retângulo aqui também, ó. Aqui é pra dar uma corzinha, só um agrado visual. Perceba, pessoal, que aqui é onde eu uso também os componentes da Alcinoi. Que seriam nada mais nada menos que os componentes nativos. Você tem um tlayout, você vai ter lá um tretângulo. Esse tpf ele é nativo, nem é do Alcinoi, tpf é nativo. Aqui em vez do tltext, você vai poder usar um label ou um ttext mesmo, né. Aqui um retângulo. Esse shadow que eu coloco aqui, que é um efeito de sombra que eu coloco no retângulo, ele é nativo. Então é apenas isso que você vai ter que tomar cuidado. Então a gente vai ter esse frame aqui. Ele vai ser criado, ó. O alinhamento dele vai ser a posição que você definiu por default. Eu disse que mostro ele no topo. Mas você pode mudar ele pra mostrar no button ou qualquer posição que quiser. O parent dele vai ser o fcontent. O fcontent é o layout que a gente acabou de criar anteriormente. Então o nosso frame vai ser exibido dentro desse content, né. Aqui eu só faço uma forma pra definir o nome dele pra não ter chance de ter um nome repetido e dar algum tipo de erro, né. E aí eu mudo, ó. Eu mudo a cor daquela linha do lado através desse ftype. Esse ftype, se a gente entrar aqui, ó, ele é um enum do tipo ttoasttype. Se a gente entrar nesse enum, ele vai ter aqui, ó, quatro opções. É, atenção, info, sucesso e erro. E aí eu tenho um helper, esse enum. Que é onde ele vai retornar pra mim uma imagem, uma cor e um título. Então veja só. Quando o tipo da mensagem for warning, por exemplo, ele vai retornar essa cor aqui pra mim, né. O enum retorna essa cor. Quando for sucesso, o enum retorna essa cor. Quando for, por exemplo, warning, ele retorna esse title aqui pra mim. Quando for info, ele retorna isso. E pras mensagens, pras imagens, né, eu tenho aqui um string com os valores svg das imagens, né. Então pra cada uma aqui ele retorna um íconezinho que eu defini. É que você pode trabalhar de outra forma. Pode ter um image list ou alguma outra coisa. Só que eu gosto de usar as imagens svg no meu projeto. Então a gente tem esse enum, né. E aí eu defini lá, ó. Essa mensagem agora vai ser do tipo warning. Então eu coloquei nessa variável aqui do tipo warning. E aí eu uso o helper dela, ó. Pega a cor pra mim. Qual que é a minha cor? E eu seto lá no meu retângulo. Ou eu preencho lá na minha imagenzinha. Ó, aquela imagenzinha lá que tá amarela por default aqui no frame. Agora vai ser vermelha. Agora vai ser verde. A imagem também eu mudo conforme o tipo da mensagem. Se for sucesso, se for outra coisa, eu pego a imagem aqui através do enum também. O title, né, eu pego aqui também do enum, né. Get title. Certo? A mensagem em si, eu pego pela... Essa variável fMasers, que é definida quando você dá, ó. O ponto if, o ponto sucesso, o ponto error ou o ponto warning. E eu passo um evento pra ele também que é assim, pra forçar o stop. Porque, apesar de ter a animação do Toshi, eu quero que quando o usuário clica nele, ele feche também, pra forçar o stop. Então eu passo aqui, ó. Frame, quando você for fechar, você vai executar essa função aqui pra mim. Que é o force stop. Depois a gente vai ver ela. Então eu vou voltar aqui, ó. Só lembrando, né. A gente criou o nosso layout. Criou o nosso frame, né. Já tá tudo exibido. E a gente cria uma animaçãozinha. Básica aqui pra ele, ó. Eu também uso uma animação do Alcinoe. Mas aqui você pode usar um default animation normal. A gente cria ela em cima do frame. Então eu falo que o parente dela é frame. Eu falo o valor inicial e o valor final, né. A gente define a duração. Que aí, por default, é o 4 segundos, né. Que eu coloquei aqui. Você pode aumentar ou diminuir. A gente coloca o delay zero. Põe auto reverse como true. Porque aí ele vai iniciar pra exibir e esconder o frame. A gente fala a propriedade que vai trabalhar em cima dessa animação. A propriedade, no caso, é a opacidade. Então ele vai começar com uma opacidade de zero e vai até o 3, no caso aqui do nosso frame. Aí a gente fala em interpolação. Eu coloquei em linear mesmo. E quando finalizar ela, eu quero que ele deleta o touch. O que é deletar o touch? É destruir essa instância do touch que a gente criou. Quando é Android aqui, eu só tenho esse código aqui pra poder esconder o nosso teclado. Caso eu esteja exibindo. Então tem esse código aqui pra forçar esconder o teclado. Só com Android. E aí a gente inicia a nossa animação. Pronto. Ele já deu o nosso show aqui. Vamos ver agora o que é o nosso método force stop. O force stop ele simplesmente vai ver o que? Se a animação ainda existir e ela estiver sendo executada, para ela. Que hora que vai executar esse force stop? Vamos aqui no nosso frame. Então aqui no nosso frame, todos esses controles estão marcados com hit test igual a falso. Exceto o content. O content ele tem um hit test igual a true. Porque quando o usuário clicar, tocar nele, né? Eu vou aqui esconder o meu frame. Eu vou ver, ó. Tem alguma função pra eu executar agora? Que seria essa f on close? Tem. Eu executo. Essa f on close vai ser o nosso force stop. Então ele vai parar a nossa animaçãozinha lá. Por que parar a nossa animação? Porque quando a gente vem aqui no delete touch, né? Que é o evento que a gente passou no on finish da nossa animation. Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai ver se o content ainda está assinado. Que é o layout que mostra o nosso touch. Ele vai esconder. E vai destruir a nossa estancinha aqui do touch. No destroy dela, a gente simplesmente vai sair destruindo tudo que a gente criou. Para não ter nenhum vazamento de memória. Então tudo que a gente criou tem que sair destruindo numa ordem inversa. Primeiro a gente criou o layout, o frame e a animação. Então a gente destrói primeiro a animação, o frame e depois o nosso layout. Então aí aqui a gente destrói ele. E é simplesmente isso daí. Não tem mais nada. E a gente vai executar novamente. Eu vou executar ele no Android e vou filmar pra gente ver como que ficou. Então, pessoal. A gente compilou aqui a nossa aplicaçãozinha pro Android, né? Eu estou gravando a tela do meu celular. E aí quando a gente clica aqui no nosso três pontinhos, né? Ele mostra o multiview. E a gente pode chamar os nossos touch. Então eu vou clicar em sucesso. Ele chama o touch ali em cima de sucesso. Depois de um tempo ele esconde. E a gente clica em info. Ele chama ali o touch de info. De atenção. Ele chama o touch de atenção. E de erro. Por fim, ele chama o touch ali de erro, né? Bacana esse recurso. Bom, então os links vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. Pra vocês poderem utilizar. Eu estou deixando alguns contatos aqui também. Podem perguntar. Podem questionar. E o próximo vídeo eu vou estar mostrando como fazer o load. Eu vou ensinar não só a fazer o load na tela toda. Mas como também fazer o load em um componente específico. Como por exemplo. Eu quero que o load carregue somente em cima da minha lista. E não carregue na tela inteira. Então a gente vai ver como fazer isso. É só isso. E até mais pessoal.